Tô no perigo de vida louca, tô de muletom, vi tu que acabo mil Plantão na boca, eu vou pro baile curtir Que esquina é brazinha, o salve na novinha Se trombar com os puxinhos, eu falo que sou MC O maluquinho, favelado, bem trajado, o bolso com dinheiro Tô fumando oxi com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De clope na santa e jacara do queiro E tu levando a vida de sujito Mais respeito e mais é que tu vivo nos caminhos estritos Indiquei nasci pros peixinhos, eu sou suspeito E quem se fuda, bota aqui, bota a cara aqui Você não aguenta tudo que eu vivo Imagina o que eu vivo, só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado A cara tá pro meu lado E quem se fuda é sabe já Cora dos sa montre A cara tá pro meu lado Ha 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 ha! Oye! AHAHAHAHA! Ooooh! Hahahaha! BABR HAHAHAAh MD Obrigado.